Essa aqui é pra quem precisa vender e aceitar cartão Chegou o Taptom, 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 é só baixar o app, não vai pagar nadinha Chegou o Taptom, Taptom, Taptom e o seu celular vai virar a maquininha E faz parcelado? Vish! Tome Taptom, Taptom, Taptom e o meu celular já virou a maquininha Seu celular vai aceitar cartão, baixe o app do Taptom e comece a vender agora mesmo Taptom! E aí, Joe? Tá pensando em comprar uma maquininha, Cururu? Então se liga no Taptom, que tem as melhores taxas Plano Ultratom R$1,29 no débito, R$2,87 no crédito à vista E pra quem vende muito no parcelado, só R$11,95 no crédito em 12 vezes Cê é louco, mano? Se liga nessas taxas de endereço Indestrutíveis Essa aqui é futurística mesmo, mano